E no dia 29 de janeiro de 2004, foi a primeira vez que travestis e transexuais estiveram no Congresso Nacional para falar sobre a realidade dessa parcela da população. Atualmente, a data é comemorada em todo o país como o Dia da Visibilidade Trans com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a causa. O Dia da Visibilidade Trans é celebrado em todo o país buscando conscientizar a população sobre a realidade vivida por essas pessoas. A data tem como objetivo tratar de assuntos como o respeito e os direitos para com os trans. Embora alguns já tenham sido conquistados, há ainda muitos outros pontos a serem tratados. A questão da educação, a gente não vê essa população numa faculdade, nós não vemos essa população em outros setores de serviço ao público ter esse dia. também é um pouco de celebração das pequenas conquistas. Hoje, essa população pode mudar o seu nome no registro civil, nome e sexo, e pode viver um pouco melhor com respeito, com atenção à sua cidadania. Embora não seja lei, as agressões homofóbicas já são consideradas crimes, o que pode ser considerado um ganho também para as pessoas trans. Existe o crime de LGBTfobia, isso já existe, este ano, ano passado, desculpe, em 2019, nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal que transformou a LGBTfobia em crime. Não temos essa lei, mas nós temos essa homofobia, a pessoa pode responder por homofobia. Se a pessoa cometer homofobia, ela pode responder por esse crime que é a LGBTfobia. Um dos principais problemas que a coordenadora do Centro de Cidadania LGBT de Nova Friburgo identifica é a falta de pessoas trans trabalhando nos comércios no município. A gente, por conta partida, tem outro lado que é muito mais preocupante, é a questão da empregabilidade. Essas pessoas, basta você ver, voltando de novo para o shopping, quantas lojas você vê ali que tem um profissional trans, sendo um profissional de vendas, quantas você vê ali, não vê. Então, alguma coisa nessa sociedade, se essas pessoas existem, elas não estão ocupando esses espaços, é porque alguma coisa está errada.